Então, só para vocês terem noção de como é que foi o último ENAD. Aqui eu já filtrei o conceito ENAD para facilitar. Aqui tem a sua cobrada de Curitiba. Quem foram as melhores? Na verdade, só teve uma, deixei o cinco. E algumas poucas tiraram quatro. A grande maioria caiu para três. Onde a Uniandrade está? Está aqui no três. E qual foi ali as que tiraram quatro e cinco? Tem poucos ali, né? É? As que tiraram quatro e cinco ali. Tiraram quatro, foram Tuiuti, Fai, Modelo, Opet e Positivo. Ah, mas elas são melhores? Não. E é só poucos e cinco. É. O que acontece nessas instituições? De uma maneira mais acirrada até. Elas preparam um aluno para o ENAD. Elas fazem, como a gente estava conversando, é um preparatório para o ENAD. Como se eles fizessem, tipo, a cada semestre, ou a cada, sei lá, um ano, fazer as provas para se dar bem no ENAD. E não, e no semestre, antes dos alunos prestarem o ENAD, eles fazem um intensivão mesmo, para a galera recuperar. É o que eu não sei, Valtinho. Eu acho que a Débora tem em mente alguma coisa nesse sentido. Eu só não sei como que ela montou. Mas ela comentou algo nesse sentido já. Eu só estou esperando... A Dom Bosco? Foi, foi bem... Bem mal. E a UNINTER aqui, se vocês olharem, a UNINTER está em... separado em dois nomes. Tem aqui Centro Universitário Internacional e o Internacional. Esse daqui é o do EAD, da UNINTER, e aqui é o do Presencial. Então, ele separa também quem tem curso presencial, quem tem curso... Aí é só do contábil, né? Isso. E aqui eu filtrei só do Paraná. Só de Curitiba, hein? Se tiver os dois nomes ali com o nosso frente, um é presencial, outro é o EAD. Isso. E o PET tem ali. Com três e com quatro. Agora, qual que é qual? Aqui eu fechei. Tem o azul PET, já. Ou pode ser EAD, ou pode ser que ele tenha mais de um campus. Ah, tá. Por exemplo, aqui... Ah, não. Quem foi melhor foi o EAD deles, hein? Ah, vai lá. Mas, por exemplo, a positiva, ela está em dois. E os dois são presencial. Qual que é a diferença? Um é o campus ali da Osório. E o outro é o campus lá da... É Covilha, né? Lá naquele campus longe, lá que eu não lembro o bairro. É Covilha, professor. É Covilha. Então, eles têm também essa situação. São duas notas por ter o... O campus separado. Mas a Uniambrada também, então, aí tem? Não, a gente só está com o campus. Só da Murici? O Contábil só tem na Murici. Não tem na... Ah, não tem nação do que tem? Não. Foi extinto o curso de lá. Sobrou para nós. E a gente está aqui, né? Mas, pelo menos, está na frente da Federal. Professor, mas qual que é o problema da Federal? Está tão lá atrás. Se a gente boicote também, né? Vocês sabem que quando o aluno quer sacanear, eles vão lá na prova e marcam qualquer coisa e vão embora. Ah, mas se for para levar esse conceito, qualquer faculdade tem isso. É o... A diferença lá é que eles não pagam. Mas... É, eu estou achando que nós vamos ter que conversar bem de perto com a Bebora. Não, mas a gente vai... A gente vai dar um jeito. Bem no pé da unilha. Vamos ver o que dá para fazer nessa análise. Eu vou até perguntar para ela qual que é o plano dela para a Enad. Até para me preparar, né? Ver o que vai ser feito, o que não vai. Porque... Eu acho que dá para fazer esse processo de revisão, né? Ah, e tem muitos cursos com nota 5 no Paraná. Três foram em 2018. Só três. Tem bastante coisinha aqui no edifício. Mas aqui vocês estão vendo agora, não estão? Então... Os índices da empresa... irp... 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 Esse tipo é uma sacanagem cobrar. Mais custos. Ah, vai estar bacana de revisar. Vi que tem bastante custos. Caiu bastante também de análise de demonstrações. Também que não fui eu que trabalhei análise com vocês. Está legal. Vamos ver o que vai ser visto. Então tá, vamos falar efetivamente da aula de hoje. Era para ser feita a nossa revisão. Revisão não, né? A correção dos exercícios. Vocês iam entregar. Se não tivesse esse intervalo. Então vocês vão pegar as coisas fechadas, né, Valtinho? Entendi. Então vocês... Vocês não, né? Então a gente teve essa mudança de... Dia da atividade, né? Tiveram essa palestra antes, então eu achei por bem a gente corrigir na semana que vem. Eu acho que é melhor a gente fazer correção de exercício em sala de aula do que no online. Não sei se vocês concordam comigo, discordam. Eu concordo, professor. Eu concordo, professor. Acabei. Trazendo a prova, acho que quando vocês treinam na mão, vocês assimilam mais o conteúdo, né? Então eu acabei trazendo essa introdução, vamos falar assim, do simples. Para a gente começar a aproveitar esse tempo e começar o assunto. E o que é esse dito simples? Quem lembra? Comentei meio por cima já, né? Regime tributário. Regime? Será que é um regime efetivamente? Eu me lembro que você me corrigiu esses dias. Pode falar, Lucas. Eu corrigi ou o que eu corrigi? Aí que eu estava tentando lembrar o que você corrigiu. Que ele não é um regime, propriamente dito. Ele vai além de um regime. Ele é um sistema, né? Lembrou? Lembrou? Agora sim. Por que ele não é um sistema? Ele vai além de PIS e COFINS, vai além de Imposto de Renda e Contribuição Social, vai além do INSS. Ele busca, então, ser uma figura de simplificação desse processo tributário, né? Então, o Simples é um programa criado que visa simplificar a burocracia. Então, ele foi criado também, muita gente ainda chama de Super Simples, lá em 2006, né? Já faz um pouquinho de tempo, pela lei 123. Então, quero verificar o funcionamento do Simples, preciso buscar a lei complementar 123. E todo mundo que faz adesão desse programa, possui rotina e obrigação mensal facilitada. Simples, sim, não é um processo tão simples como o nome quer dizer, né? Mas se a gente compara a carga de obrigação acessória e a própria apuração do imposto, ele é, sim, mais simplificado que as outras formas de tributação. E oferece uma carga reduzida de impostos, reduzida e unificada. Então, a gente vai recolher o imposto, os impostos, e eles são gerados através de uma das. Uma única das, uma única das, eu faço recolhimento de todo mundo. Todo mundo, os impostos previstos no Simples. Podia ser assim também, em outros impostos, em português, com o fim, como eles querem fazer lá. Aí seria uma unificação tributária, né? Você precisa da reforma tributária para fazer isso. É o que eles querem fazer, né? Mais ou menos, porque, não sei se vocês viram a notícia da semana passada, tinha mais uma reunião para ver se andava esse processo da reforma tributária. metade da CCJ, lá da Comissão de Constituição e Justiça, resolveu atrasar, resolveu votar pelo adiamento da votação. Então, tem muito interesse por trás dessa simplificação, né? E o processo de transformar toda a nossa carga tributária em uma alíquota só, eu acho um pouco difícil, porque vai ficar mais difícil de repassar ou de demonstrar para a população que ele paga uma carga altíssima de tributo. Vai sim, Júlio! Vai dar uma bronca no filho com o microfone. Ô, professor, perdão. Eu estou tentando brigar com ele aqui, esqueci do áudio. Então, a principal característica do Simples é a composição por anexos. Para tudo que a gente vai fazer no Simples, tem um anexo envolvido. E cada anexo tem suas alíquotas relacionadas à atividade e à faixa de faturamento. Então, cada um é destinado a um tipo de atividade, a um grupo de atividade, basicamente classificado pelo NCM. Mais adiante a gente tem, bem lá no fundo, essas tabelas. Mas, como a gente está no online, fica um pouco mais fácil a nossa vida, né? Então, se a gente busca, lá na Lei 123, vai lá no seu finzinho. Professor, mas quanta coisa já foi vetada? Sim. Como é a lei original, a vira e mexe, ela passa por alteração, a gente tem bastante veto, bastante substituição na legislação do Simples. Quase, 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 falta pouco. Inclusive, alíquotas que já foram extintas. Então, o anexo 1. Quanto que se paga dentro desse anexo 1? Pensando em comércio. Então, eu sou comerciante e adoto o Simples. Eu tenho aqui a minha faixa de cálculo. Certo? E dentro... Aumenta um pouco, por favor. Opa, peraí. Eita. Aí. Vou botar baixo, cadê? Agora cadê a tabela 1? Não. 1, 2, 3, 2... Então, aqui. Na primeira faixa, é uma alíquota de 4%. Quanto que deduz desse cálculo? Então, ele parece um pouquinho como... Imposto de renda? Tem uma semelhançazinha no cálculo. A gente tem uma forma para calcular isso. E a gente vai passar daqui a pouco. Ou na próxima aula, né? E aqui é a ideia da simplificação. Então, o que esse... Vamos falar assim. Esse empresário recolhe, supondo, nessa primeira faixa. Desse recolhimento, a composição, não que a gente pague esses valores, é com essas alíquotas. Vamos supor que a gente fez o cálculo do simples, deu R$1.000 para pagamento. Dentro desse R$1.000, a gente vai ter a distribuição. Imposto de renda, contribuição social, COFINS, PIS, CPP. Esse eu não lembro o que é. E o ICMS? O ICMS é previdência? Previdência? Contribuição da Previdência Privada, não é? Opa! É privada. Não, não é... Contribuição da Previdência e INSS. Só que por que que chama CPP? Contribuição Previdenciária Patronal. Então, aqui é a parte INSS Empresa. Muita gente chama ainda INSS Empresa. E, professor, não entendi uma coisa. Por que que lá na sexta faixa do simples não tem ICMS? Perceberam isso? Não paga. Paga. Só que... Distribui nas outras, do menino. Hã? Não distribui nas outras, encostra, por exemplo. Outro tributo. Aqui, para o ICMS, ele já não é mais simples. Ele é um contribuinte normal. Professor, está confuso. Incrível que pareça, no simples, hoje, a gente tem dois limites. Um geral. Então, para ser o geral, para pegar os tributos federais, a gente tem um limite de 4 milhões e 800. Porém, o Estado permite a empresa aderir ao simples, ou recolhimento da parcela dele, pelo simples, até 3 milhões e 600. Então, ali a gente já começa a ter dois tributos, dois recolhimentos. Um do simples e um do INSS. Só que aqui, já entra nos casos onde uma análise tem que ser muito bem feita, para ver se vale a pena ou não. Então, isso falando de comércio. Próximo. Falando da indústria. Da indústria, a gente tem uma coluninha a mais aqui, né? O tal do IPI. O anexo 3 serviços, não todos os serviços, porque a gente tem o anexo 4 e 5, que daí envolve alguns cálculos a mais a serem feitos. Voltando aqui. Então, a gente vai entender melhor como que a gente calcula o simples dentro desse anexo, ali para frente. E quem são permitidas? Quais são as empresas que podem aderir ao simples? Primeiro, empresas com atividades permitidas em um dos anexos. Então, a gente sempre tem que estar consultando a tabela do simples nacional, para identificar se a minha atividade pode ou não aderir ao simples. Professor, mas pode então uma empresa que estava no simples ser excluída, porque saiu do anexo? Pode. Assim como também pode uma empresa que estava no MEI ser excluída, não porque ultrapassou o limite, mas porque a legislação impediu aquela atividade. Então, eu tenho a atividade permitida para o simples. Preciso atender mais um critério. Tenho que ser uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte. E agora? Aonde fala o que é microempresa e empresa de pequeno porte? Na legislação do MEI, né? Do simples? Do simples? Aham, peraí. Cadê? Vai lá, para cima. Aqui, ó. Artigo 3º. Para efeitos da lei complementar, consideram-se micro e pequenas empresas, sociedades empresárias. Ah, bababá, começou. Aí o principal critério está aqui. Empresa de pequeno porte. Então, tem que ter receita bruta, superior a 360 mil, inferior a 4 milhões e 800. E a microempresa, menos de 360 mil. Então, vocês veem por que a legislação do ICMS limita a 3 milhões e 600. Eles não fizeram alteração em relação a essa mudança antiga. Então, se alguém perguntar para vocês se a empresa é microempresa, como é que vocês vão identificar? Inferior a 360 mil. Isso. E para a empresa de pequeno porte? Superior a esse valor citado antes. E até 4 milhões e 800. Isso, tem que ser superior a 360 mil e inferior a 4 milhões e 800. Esse valor é reajustado. Como reajustado? O que você considera por reajustado? A cada, pelo menos, uma década, né? A cada 10 anos. Na verdade, tem que ter uma alteração da lei para isso. E aí que mora o problema. Não existe uma alteração em um certo tempo, quer ver? 2016 foi quando mudou para 2 milhões e 800. E teve, de 2006 a 2016, era 3 milhões e 600. Curiosamente, aqui deu 10 anos, mas não existe uma regra para isso. Esse é o grande problema. Ele tem que constar em mais algum lugar, será? Eu quero aderir, mas quero ter certeza que eu não vou ter problema para aderir. E aí Faço mais algum procedimento? Professor, mas então, se a empresa quer ser do simples, ela tem que ver primeiro o corte ali, o faturamento, para ver se ela se enquadra. Aí, no caso, digamos que ela seja micro, microempresa. Até 360 mil no ano. Mas aí ela pode também se enquadrar no MEI, que é outra regra. Aí é outra normativa, né? Outra normativa. Aí tem que ter a classificação da NCM, não, estou com a NCM na cabeça, do KINAI específico, que possa ser aderido para o MEI. E o detalhe, aí só pode um único empresário. Aqui não, por simples, eu posso ter sociedade. Isso, inclusive, interfere-se, pode ou não. A sociedade, se um dos sócios tiver alguma empresa que não seja do MEI, ou que ultrapasse o limite somando as duas, ela acaba não podendo aderir ao MEI também, ao simples também. Mas um ponto que você sempre tem que se atentar, é verificar como está na junta comercial isso aqui, tá? Para não ter dor de cabeça. Tem no meu contrato uma cáusula específica de enquadramento? Bacana, se não vai ter dor de cabeça. Não tem. Eu posso registrar uma declaração de enquadramento. Empresas que não possuem número na junta comercial? Como assim? Que tipo? Tem empresas que não possuem número na junta comercial. Tanto que quando você vai fazer uma ECD, aparece a opção, no caso, lá na ECD, lá para marcar se ela possui ou não. Só que, em geral, essas empresas acabam não sendo permitidas no simples. Geralmente são sociedades profissionais, escritório de advocacia. Lembram quando vocês pesquisaram lá do ISS? Lembro, sim. Que tinha um grupo específico que podia, o ISS, como que era o nome? Talvez vocês lembram. Fixo. ISS fixo. Porque eles não se enquadram com uma atividade empresarial, né? Elas se enquadram como sociedades civis. Quando ela tem a característica de sociedade empresarial, registro é obrigatório na junta comercial. Não sei se deu para entender, Lucas. Sim, sim, entendi. O simples é para a sociedade empresária. Ah, professor, então eu quero abrir uma empresa de contabilidade como sociedade profissional, uma sociedade civil. Não vou poder aderir ao simples. Mesmo a atividade de contabilidade sendo permitida. Para ver como aí a gente começa a mexer com mais de um imposto para chegar a uma decisão até de como eu vou abrir a empresa. Outra característica. Aí já é para mais, para empresas, é mais não, é para empresas que estão em funcionamento. Para aderir ao simples, não pode existir débitos em aberto. Como assim, professor? Aquele que eu estou devendo e não busquei qualquer tipo de negociação. Ah, então eu tinha uma dívida que eu parcelei. Isso vai impedir? Não. O que me impede é se eu tivesse a dívida e não tivesse buscado um parcelamento. Está em aberto, sem negociação, não consegue a migração para o simples. Dúvidas até aqui? Perguntas? Professor? Pode falar, Lucas. Uma empresa que é lucro presumido e acabou reduzindo seus recebimentos e quis reduzir para o simples nacional e tem impostos em aberto. Então pode ir para o simples enquanto não pagar os impostos? Enquanto não pagar ou negociar. O parcelamento já resolveria? Já. Ah, então eu não tenho dinheiro para pagar tudo, professor. Entra lá no ECA que faz um parcelamento e você consegue migrar. A única exigência é que o parcelamento tem que estar deferido. Ah, e como é que ocorre esse deferimento? A partir do momento que a gente paga a primeira parcela. Solicitei o parcelamento, gerou a DARF, fiz o pagamento. Coisa de dois dias depois já está deferido. Aí você pode fazer a migração. Perfeito. Só lembrando, você só pode fazer a opção quando. Posso trocar a hora que eu bem entender? Não, no caso. Não, somente no início de um exercício social. Começando, mês de janeiro. São de simples até o último dia útil do mês de janeiro. Mais empresas agora que não podem, ou que estão excluídas. Qualquer empresa que possui faturamento que exceda 4 milhões e 800 mil. Ah, professor, mas a empresa é nova. Então, ela tem 6 meses. Como que eu consigo determinar o limite para a exclusão? Alguém arrisca? Pega esse valorzinho. Divide por 12 e multiplica pelo número de meses que a empresa existe. Se for 6 meses, vai dar 2 milhões e 400, né? Ultrapassou 2 milhões e 400, ela vai ser impedida de continuar no simples. Empresas que possuam um ou mais sócios com participação superior a 10% em empresa de lucro presumido ou lucro real. E a soma do faturamento de todas não ultrapasse 4 milhões e 800. Se ultrapassar, pode ser até com menos que não vai poder. Certo? Nossa, aí cai bastante gente. É, porque se a pessoa tiver mais de uma empresa, ela tem que tomar esse cuidado. Já vi casos que a pessoa é excluída do simples e o contador não consegue entender o porquê. Aí ele não vai buscar a composição acionária da empresa. E o que mais? Empresas com um dos sócios ou mais, de uma empresa optante pelo simples e a soma do faturamento dessas empresas ultrapassa o 4 milhões e 800. Então eu adoto o simples. A minha outra empresa também é optante do simples. Separado, elas atendem plenamente o requisito. Na hora que eu somo, ultrapassa o 4 milhões e 800. É excluído. Posso estar 100% em dia. Tudo em dia, todas as declarações entregues. Somou o faturamento de algum sócio que tenha mais de uma empresa, passou o limite e já era. Beleza? Essas são as características um pouco mais desconhecidas. E empresas que possuam pessoa jurídica como sócio? Professor, então eu tenho um acionista PJ, não posso nem pensar em adotar o simples? Não pode. Já é um impeditivo natural. Ah, professor, mas se eu somar o faturamento delas, dá 50 mil por ano. Já era. Não. Vai continuar sendo impeditivo. Excluir o CNPJ? É. Você pode tirar ele da composição acionária. Só que aí tem que ver se pode tirar, né? Se a pessoa vai aceitar, essa empresa vai aceitar sair da composição acionária. Mas a pessoa em si não consegue excluir um CNPJ, né? Dela. Não. Tem que fazer uma alteração contratual. Pensem que uma pessoa jurídica, ela pode ser sócia como se fosse uma pessoa física. Ela vai ter um representante e ela vai decidir o que vai fazer com a sua participação acionária. Não pode ser que ela não queira vender. Aí já era. Não tem como fugir do exclusão do simples. Certo? Não pode. E o inverso também é verdadeiro, tá? Então, empresas que participam como sócio em outras sociedades. Ah, então eu tenho a minha empresa e de repente eu estou com uma grana a mais lá na empresa, quero crescer e vou investir em uma outra empresa. Isso vai bloquear a outra empresa para poder aderir ao simples e vai me bloquear. Então, eu como acionista, pessoa jurídica, também não vou poder aderir ao simples. Bacana isso, né? Cheio de particularidade. que se a gente não toma cuidado, a gente é excluído e não sabe o motivo. Isso aqui dá uma boa pergunta de prova, né? O que vocês acham? Não? Talvez? Talvez. Isso aqui dá uma excelente pergunta de prova. Como seria a sua pergunta de prova, professor, nessa questão? Ah, aí tem que pensar, né? Posso colocar uma situação hipotética, colocar uma situação onde eu fale que a empresa X é acionista da empresa Y, se ela pode, não pode, ou perguntar quais são as características impeditivas e dentre elas pôr uma que não é. vai dar criatividade, né? Vai dar criatividade, né? Vai dar um momento. Outra característica impeditiva. Tem empresas que estão em débito com INSS ou com fazenda pública federal, estadual e municipal onde a exigibilidade não está suspensa. Ou seja, existe a dívida. Ah, professor, então a dívida não é só com a receita federal? Então, eu estou abrindo ou eu tenho uma empresa prestadora de serviço e eu estou com INSS atrasado. Eu vou ser impedido da adoção. Então, quer dizer que quando eu faço a solicitação isso vai para aprovação de todos esses órgãos, professor? Sim. Por isso que existe um prazozinho que ele leva para fazer a adoção. Alguém de vocês já acompanhou uma solicitação de adesão simples? Não? Sim? Talvez? não. Peraí, peraí. deixa eu ver se está nesse computador. Justo o meu pedido eu não coloquei aqui. então, só para vocês entenderem já que apareceu na tela de vocês e essa aqui foi uma empresa que eu estava abriu faz quatro dias quatro dias não foi dia 25 então eu fiz a solicitação do simples do simples e e estava em análise porque vai para a prefeitura de Curitiba para fazer a análise da atividade se é possível ou não e se existe débito ou não. No caso aqui era uma empresa uma empresa simples pequenininha que estava abrindo do zero então foi liberado não teve problema nenhum. E aqui daí tem uma situação aqui porte empresarial aqui já é uma onde no próprio contrato de empresário individual já consta que ela é microempresa justamente também para poder fazer essa adoção. Deixa eu ver se eu tenho o certificado digital o DELF aqui nessa minha máquina já que ele já está mexendo com ela vou abrir aqui uma página do Ed professor professor não usa o ECAQ no no Chrome não eu acho horrível então vou lá no ECAQ eu acabei de instalar o certificado dela aqui então vou vir aqui em simples nacional ah eu quero fazer a solicitação essas horas ECAQ devem voar como assim Lucas? porque tem horários no dia aqui sem condição essas horas devem ser tranquilo depende depende do dia então vou vir aqui a solicitação nesse caso aqui não vai dar porque não foi aceita porque ela já está no simples que eu falei para vocês eu já solicitei ela estava em análise até o dia 6 foi ontem e já foi liberada então eu solicitei por esse caminho aqui vem em simples solicitação de opção pelo simples nacional já fiz a solicitação vem aqui acompanhamento a sua opção foi confirmada com efeitos a partir de 6 do 5 então retorativo lá a data de abertura e aqui o termo de deferimento para que possa ser devidamente arquivado então a solicitação em si ela não é complexa ela é muito simples de ser feita é até estranho solicitação do simples é simples mas basta vir aqui e fazer a solicitação o problema é a análise então todos esses processos aqui são feitos após esse pedido ah então a minha empresa estava lá no lucro presumido o Lucas falou diminui o faturamento eu quero migrar para o simples eu sigo o mesmo caminho exatamente igual não muda nada outra característica essa é um pouquinho mais difícil mais particular de se achar empresa que possua ou filial ou representante da empresa no exterior como assim professor então eu abri uma empresa aqui eu tenho uma certo não é nem filial seria uma sucursal no Paraguai não posso mas como é que a empresa vai filtrar isso existem declarações principalmente feita pelo Banco do Brasil de movimentação de dinheiro estrangeiro a principal fonte de envio e recebimento de recurso estrangeiro é pelo Banco do Brasil então o Banco do Brasil entrega quem tem representante e quem tem filial sucursal fora do Brasil outras empresas que são cooperativas sociedade por ação não pode ONGs OSCIP banco financeira e gestora de créditos e gestora de ativos também são atividades impeditivas do simples é bem atividade que é formatação societária impeditiva do simples empresas que são resultantes ou remanescentes de cisão ou de qualquer forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha sido feita há no mínimo cinco anos eu fiz um desmembramento de empresa passou cinco anos eu posso pedir o simples ainda não venceu os cinco anos não tem como aí ia surgir essa dúvida o que é uma cisão sim talvez cisão não é separação divisão essas coisas né cisão não é quando uma se transforma em duas isso eu falei para vocês isso em sala bem rápido mas eu falei então eu tenho uma empresa A a gente pode ter então essa empresa A se dividindo na A e na B a gente pega essa composição acionária divide vamos pensar em uma separação entre os sócios então feito há pelo menos cinco anos para poder ter a opção do simples nacional se for a menos não pode dúvidas até aqui mais ou menos ou não tranquilo e o enquadramento que eu falei para vocês só pode ser feito em janeiro ah então eu pedi no dia 28 de janeiro o que que acontece eu só vou entrar no simples em fevereiro não ele vale para todo o ano calendário faz sentido será sim de certa forma sim como eu estou fazendo o pedido para o ano ele já pega desde o começo desse ano ah professor mas eu estou pedindo na abertura que foi o caso que eu mostrei ali para vocês ele vale retroativo ao que a data de abertura então quem pode fazer fora do mês de janeiro o pedido tem gente que pode mostrei 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 para vocês agora qualquer empresa iniciando suas atividades que atenda a característica de micro e pequena empresa por isso aquela declaração até em contrato ou uma declaração registrada separada ninguém faz a declaração registrada separada que fica mais caro que daí vai pagar mais taxa da junta e então estou abrindo se eu quiser abrir em dezembro eu posso aderir o simples sem problema nenhum empresas já constituídas podem solicitar qualquer tempo qualquer mês não somente quando somente em janeiro somente em janeiro mas se for sair sair do simples para outro regime não precisa seguir essa regra não você pode pedir o cancelamento da opção a qualquer momento só que qual que é o grande problema desses pedidos eu estou lá no mês de dezembro pedindo o que que acontece o desenquadramento é retroativo tem uma outra modalidade que pode ser a partir do mês do pedido mas é bem raro geralmente é retroativo por isso o pessoal não costuma muito adotar essa prática e qual que é a vantagem primeiro pagamento unificado fica muito mais fácil organizar a vida da empresa em questão tanto de fluxo de caixa quanto composição de preço de venda para a gente fazer marcap e também a organização de obrigações acessórias será que é mais fácil mesmo quantas declarações o simples faz por mês vai depender da atividade três quatro ah não quantas declarações em uma empresa do lucro presumido faz por mês bem mais né só o fato de já não ter o ESPED fiscal o EFD contribuições tudo isso já dá um certo alívio né e claro para o financeiro da empresa fica muito mais fácil de controlar já que é uma guia para você fazer pagamento ou duas em vez de cinco seis sete guias em relação a tributação diversas atividades são menos tributadas em relação ao lucro presumido então a alíquota será definida de acordo com cada atividade especificado lá naquelas tabelas nos tais dos anexos então além de se tornar menos burocrático ele se torna mais barato faz sentido essa frase posso tomar como 100% verdadeira que o imposto se torna mais barato depende 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 muito quando que existe uma tendência de ser mais barato vou pegar qualquer tabela aqui se a gente pega as tabelas iniciais aqui a quarta faixa dificilmente a gente vai conseguir chegar a uma carga tributária do simples mais alta do que dos outros tributos dificilmente geralmente ela fica mais baixa aqui embaixo nem tanto quando a gente chega no 14 no 19 preciso colocar na ponta do lápis por que professor tem um cara aqui que ajuda muito nesse processo para determinação do benefício o tal do CPP por que professor não entendi se eu tiver uma empresa do lucro presumido que eu não tenho funcionários quanto que eu pago de contribuição previdenciária patronal eu não tenho funcionário obrigado pela participação pago não pago acho que não paga você não tem movimento não isso não tem movimento de funcionário não paga então se eu sou essa empresa eu não tenho funcionário está certo uma empresa dessa dificilmente vai faturar 3 milhões e 600 mil por ano vamos imaginar que fature de maneira bem simplista se eu pegar 2 milhões multiplicar pelo 14% aqui isso já vai dar uma paulada não vai? não? 2 milhões vezes 14% vai dar uma pauladinha hein professor todo mundo não chute né? não tem que pôr o celular que eu colo dá um valor alto 286 mil 286 mil desses 286 mil quase 50% é de contribuição previdenciária será que compensa? será que não compensa? como que eu faço essa análise? calculando tributo seja no lucro presumido com base nesse faturamento e pelo simples para daí poder fazer um comparativo levando inclusive e principalmente o INSS patronal junto professor mas por que o professor está frisando desse INSS patronal? muita gente esquece dele na hora de calcular a forma tributária mais vantajosa e não pode por causa da carga tributária alta que tem dentro dessa alíquota do simples certo? só para instigando o pensamento de vocês então a tributação ela tende a ser mais vantajosa mas cada caso é um caso diferente outra característica que facilita mas hoje hoje em dia não facilita tanto não tem obrigação de certificação digital então qualquer empresa com menos de cinco funcionários não precisa ter certificado digital então é um custo né mas vale para quem? prestadoras de serviço se tiver pensando em comércio indústria esquece porque não permite nota sem certificado digital né tranquilo? bem caro para manter assim certificado digital? é o A1 pelo menos o A3 então? dá duzentão por ano mas é uma dor de cabeça menos né parece besteira mas às vezes só o tempo que a gente toma do empresário ele fica mais nervoso do que com o preço que ele paga no certificado outro processo aí ele é mais importante facilidade de regularização existem formas mais simples para regularização das pendências tributárias parcelamentos simplificados mais acessíveis a empresas do simples e outra também é a figura da contabilidade simplificada isso na visão fiscal tá não na visão contábil então isso não muda muito porque a gente se livra de várias declarações exemplo que eu tinha falado se pede fiscal preciso fazer eu vou precisar manter o registro de entrada saída como uma empresa comum vamos falar assim mas eu não vou ter que apresentar o detalhamento de um SPED não vou precisar apresentar SPED contribuições já é outro benefício não preciso de DCTF qual DCTF professor? DCTF tradicional né? a web precisa? o que é DCTF web? agora quem não há dúvida quem trabalha com isso? tinha uma boa pergunta hein professor ninguém trabalha fazendo DCTF web? DCTF web é o envio lá do do E-Social ela é um complemento do E-Social do E-Social assim né? o que pega parte do E-Social e a parte da contabilidade né? as contribuições a Evelyn também ia comentar diga Evelyn E-F-D-Re-Inf E-Social E-F-D-Re-Inf é então ela pega essas duas declarações para fazer a DCTF web essa empresa do Simples é obrigada a fazer continua do mesmo modo a DCTF tradicional que é aquela que a gente informa todos os débitos todos os créditos tributários que tem efeito de denúncia espontânea e a DCTF tradicional essa não é preciso e não precisa de certidão negativa para fazer alteração contratual como assim professor? quero dar baixa na minha empresa não vou precisar apresentar todas as certidões negativas como é requerido por empresa do lucro presumido vou conseguir dar baixa na empresa claro as dívidas passam para o CPF dos sócios aí é outros 500 então ela tem algumas facilidades também em relação à burocracia e o cálculo do Simples vai variar então de acordo com os anexos mas esse eu acho que é melhor a gente fazer em sala ou não? ou já tocamos o barco? em sala na sala na sala a gente retoma a gente vai fazer esse cálculo professor tem dois na sala a gente consegue prestar mais atenção só que aqui vai ficar gravado né? dá para ver e rever tem sempre os dois lados da moeda o que vocês acham? vocês sabem passar aqui e apenas relembrar em sala tudo bem quando eu aprendi a fazer esse cálculo lá no estágio eu dei uma demorei um pouquinho para conseguir entender mas acho que fazendo em sala acho que dá certo e depois eu tenho aula gravada para passar para vocês também eu já tenho aula desse assunto vocês que decidem querem tocar não querem? se o professor diz que tem gravadas aí tem então é melhor fazer em sala mesmo então tá vocês decidem eu estou aqui para ah professor mas a gente faz esse cálculo na mão? essa é uma pergunta interessante a gente faz esse cálculo? na mão não mas tem que saber elaborar ele no sistema ah no sistema mas e para apresentar e para gerar a guia eu preciso? olha que interessante lá no estágio a gente fazia quando dava alguma divergência alguma coisa para confirmar opa aí quando dava alguma divergência divergência por quê? por que que dá divergência? na apuração do simples a gente não não mexe no cálculo em si né? o sistema ele quase apura sozinho com as informações que a gente presta porém aí é o que o Lucas e a Sabrina falou em sistema a gente tem que mostrar para o sistema a gente vai fazer esse cálculo como é que você vai fazer esse cálculo para que a gente tenha certeza do que está sendo feito está batendo com o que está sendo gerado lá na no no portal do simples ah professor ele tem como fazer economia tributária tem um caso aqui é esse o tal do anexo 5 o tal do fator R acho que a gente fala na semana que vem beleza? não? beleza continua professor quantas aulas mais nós vamos ter? já vamos contar tem dia 14 21 28 e daí a prova 3 aulas e daí a apresentação é dia 21 como é que a gente vai mandar para o professor para o aula normal como vai ser? essa situação que eu tenho que ver com a Débora e com o Bruno eles que estão organizando tinha até esquecido dessa apresentação obrigado Mani eles não vão apresentar pedir aí gente deixa eu parar de gravar é desnecessário posso desabafar tchau tchau